Olá, gente, que é Boaventura, do Ateliê Boaventura, apresentando mais peças da série A Pandemia Vista do Ateliê. Esse conjunto, personagem, para quem mora no interior, é que vê. Esse personagem da distopia, quando proibido o transporte, ele carrega os pobres dos animais com a supercarga e ainda vai ao lado como um verdadeiro animal, insultando e provocando o pobre do animal. Está aí mais um personagem que nós assistimos na distopia brasileira. Obrigado. Volte sempre ao Ateliê Boaventura.